Bom dia, droneiros, aéros e afins. Vamos mais algum voozinho aqui no canal Alex Grela Robbins. E dessa vez, sobre o Rio Grande. É, vamos trazer aqui para vocês a verdadeira história dos pirarucu. É, ouviram bem? Pirarucu, isso mesmo. Está aparecendo vários pirarucu aqui no Rio Grande. É, na prainha de Mira Estrela. Vocês sabem onde fica essa prainha? No município de Mira Estrela, é claro. É, um lugar muito bem aconchegante. E se você tem um barco com motor, venha tentar pegar o pirarucu. Aqui já foram encontrados pirarucu de 70 a 90 quilos. Quem não é inscrito, se inscreva no canal, porque ajuda muito. E deixe o seu like. É, deixe o seu like. Estamos chegando aqui com esse voozinho, trazendo aí para vocês a emoção de pescar um pirarucu. É, e vamos esclarecer a história de pescador. É, já ouviram falar em história de pescador? Isso mesmo. Voar, é preciso. E pescar o pirarucu também. Isso mesmo. Estão vendo aqui essa enquete aí, do lado? É, prainha do município de Mira Estrela, estado de São Paulo. Então vamos aí, gente. Vamos dar um rolezinho à procura do pirarucu. É, duas pessoas. Isso mesmo. Tem dois fatos marcantes que saíram até na mídia social. É, isso mesmo. Saiu em sites, programas de TV. Isso mesmo. E eu vou trazer aqui para vocês agora. Isso mesmo. Vou trazer dois relatos de dois pescadores. É, com seus pirarucus. Estão vendo aí nessa foto? É aqui na prainha de Mira Estrela. Está vendo? Esse tem 70 quilos. Estão vendo esse? Também aqui na prainha de Mira Estrela. Esse tem 90 quilos. É, tudo isso aconteceu nessas águas. Então, venham comigo e acompanhem esse voo em busca da verdade do pirarucu. Por que o pirarucu está aparecendo aqui no Rio Grande? É, acompanhem comigo esse de encarte. Aparecimento do pirarucu no Rio Grande chama a atenção de pescadores. É, sabe como que aconteceu isso? Vou falar para vocês. Em Paulo de Faria havia um tanque lá que o pessoal criava e esse tanque estourou. É, e o que aconteceu? Essas matrizes vazaram para o Rio Grande. Isso, isso foi em 2008, por volta de abril, nas altas chuvas que tivemos aqui na nossa região. E agora eu vou levar para vocês um passeio sobre a prainha de Mira Estrela. Vocês podem marcar aí agora, no vídeo. Estão vendo? Tem bastante árvore por lá. Então, dá para você acampar, ficar nos quiosques. É, tomar aquele banho de rio. Isso mesmo. E outra coisa. Outro informe para vocês. O pirarucu é da região amazônica, né? Quem diria, né? O que ele está fazendo aqui? Como é que ele veio parar aqui, né? Então, foi através dessa represa aí de um pessoal que criava, né? Para tirar filé para um matadouro, né? Figurífico, que essa carne era exportada. Isso mesmo. Em abril, né? Como diz aqui para vocês, né? Em abril de 2008, houve uma chuva torrencial muito forte em nossa região. Fazendo que dois tanques deles estourassem. E como eles ficavam próximos às águas do Rio Grande, daí as matrizes foram para ele. E aqui agora estão, fazendo parte desse local. Então, se você vier aqui e pegar um pirarucu, não se assuste, porque eles estão a solto aqui. É um peixe nativo da floresta amazônica, né? É isso mesmo. E o cardápio dele, a alimentação dele é piranha. Isso mesmo. É até bom para essa região, porque aqui, de um tempo para cá, tem dado umas piranhas para tudo quanto é lado aqui. É, tem até ponto de pesca aqui que ficou meio estragado, né? Mas voltando ao vídeo nosso, vamos aí acompanhar comigo, né? Olha o pessoal lá embaixo soltando uma pipa, né? Agora eu estou mostrando para vocês, ó. A direita do vídeo é o estado de São Paulo, vocês estão vendo? É, a direita do vídeo aqui, ó. É o estado de São Paulo, né? Aí você atravessando essa imensidão de água azul... Obrigado por estarem aqui e não esqueçam de ativar o sininho. E voltando... Atravessando essa imensidão de água azul está o estado de Minas Gerais. Isso, a sua frente aí agora, estão vendo? É, isso é Minas Gerais. Uai, sou. Nossos amigos mineirinhos. Tem coragem de atravessar? É, no nada eu não vou. É, chega a alcançar em torno de 4 quilômetros esse pedaço aqui do Rio Grande. É isso mesmo. Mas voltando aqui na prainha, né gente? Vim trazer aqui para vocês essas fortes emoções desse voo. E a história verdadeira dos pirarucu. Esse vídeo demonstra a vocês, meus amigos apoiadores, que o pirarucu existe sim, aqui no Rio Grande. E foram pegos dois. Dois aqui nessa prainha. É, isso é. São relatos, né? Que nós encontramos nas redes sociais. E foi também de pronunciamento do jornal G1. É, passou na Globo. É, Fulk Fulk. Gente, vamos agora dar um rolezinho mais embaixo aqui, né? Para vocês verem, ó. Podem trazer crianças aqui. Tem um Playground. É, Playground, gente. Para deixar as crianças brincando, ó. É aqui mesmo. Vocês estão vendo aqui embaixo no vídeo? É. E tem um campinho de futebol, de fute não sei o que, de futebol. É, logo, é isso. Iluminado. É bem aqui, ó. A minha direita. Vou levar as imagens para vocês. Mas antes, quero mostrar esse Playground aqui. Playground. Onde crianças brincam. E adultos ficam olhando. Para não estragar os brinquedinhos. É isso mesmo. Acompanhe o voo. Subi um pouco mais o drone aqui, porque tem uma pipa ali na frente, né? Não quero ir com o drone lá para enroscar, não. Estou vendo o menino soltar a pipa ali. Para pegar a linha. Não é difícil, não, hein? Bem. O pessoal vem chegando aí, né? Agora vocês podem observar o Playground da criançada. Ei, criançada. Vamos se divertir. É, vamos brincar. Vamos brincar aqui enquanto é criança. E depois que cresce, fica chato, né? É, que bom, hein? Voltar ao tempo de criança. Então, meus amigos, deixem o seu joinha. Compartilhe o vídeo. Deixe o seu comentário. Que será respondido com muito amor. É, estou voltando aqui ao meu ponto de decolagem, né? Estão vendo aí mais embaixo? É, estou chegando lá. Daqui a pouco eu já encosto ali. E desse drone, né? Mas não encanto, né? Não encanto não. Não me canso, né? De mostrar, né? Bora fazer um FPzinho baixo aqui, né? Acompanhando a trilha de cimento, né? É, se você quer fazer uma caminhada, pode vir aqui, ó. Todo final de tarde. Essa caminhada aqui dá a volta na prainha inteira. É. Vai ajudar você a entrar em forma. E curtir essa natureza. Venha para a prainha de Mirestrela, localizada no município de Mirestrela, estado de São Paulo. Que maravilha! Imensidão azul. É o Rio Grande, como se diz os mineiros, o Mar de Minas. É por aí mesmo, gente. E siga meus bons. Eita, fim de tarde especial. É. Voltar lá para o meu lugarzinho. De onde que eu levantei o droninho, né? Vamos fazer um FPzinho mais baixo. Vamos ver se esse drone aqui vai. Vamos ver. Tem ninguém aí por aqui. Vamos dar um gás aqui. Vamos lá, gente. Fazendo o caminho das pedras preciosas. Marciogas. É. Como é que chama o filme lá? Esqueci o nome. Cinderela? Não. Cinderela do sapatinho. É. Na estrada de tijolos. Alice no País das Maravilhas, né? É. Alguma coisa desse tipo, né? Muito obrigado vocês por estarem aqui assistindo esse vídeo. E deixem seu like. Não se esqueça, gente, para ajudar o canal. Tá? E essa placa aqui que eu estou dizendo para vocês, ó. Estão vendo? Aqui é o limite onde que a água vem quando as águas estão fortes aqui na nossa região. É. É. Elas chegam aqui, ó. É. Para você ver. Daqui até a margem tem em torno de 30 metros. Então, essa água sobe bem, né? Isso mesmo. Gente, muito obrigado. Não canso de agradecer a cada um de vocês que deixaram o seu apoio aqui. Vamos terminando mais esse vouzinho. No final de tarde aqui no nosso encanto. Que fica em torno de 30 quilômetros da cidade de Fernandópolis. Muito obrigado, muito obrigado. E voltando no meu ponto de decolagem. É, meu ponto de decolagem. Estou aqui, ó. Sentadinho. Tomando uma aqui e curtir no final da tarde. Isso mesmo. Então, uns matinhos aqui na frente, né? Deixa eu levantar esse drone aqui, senão não vai fazer um roçado aqui, né, gente? Ê, roçadão. Então, vamos lá. Um rolezinho básico. Bateria não vai acabando, não vai tentando, né? Olha. Passando sobre mim. É. Agora eu vou fazer o oposto, né? Obrigado por estarem aqui. Satinam. E do Brasil para o mundo. Show de drone. Trazendo essa aventura do Pirarucu no Rio Grande. É, Pirarucu no Rio Grande. Venha você fazer o teste. E contar a história que muitos pescadores gostariam de estar contando. Siga meus mãos. E até o próximo vídeo do canal. Tchau. 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 Tchau.